Essa bandeira eu ganhei em Cuba. Me foi dada pela presidente de um CDR, Comitê de Defesa da Revolução, em Havana, quando, como convidado oficial do governo cubano, fui recebido por eles. E na oportunidade fiz um discurso sobre Cuba, sobre a minha satisfação de estar lá, o meu orgulho de estar naquele país. Na mesma oportunidade, no dia 1º de maio, eu presenciei Fidel Castro, atravessando a Praça da Revolução, com mais de um milhão de pessoas, sem segurança, sozinho, altaneiro. Eu li essa semana, na Folha de São Paulo, um artigo vivo contra Cuba, dizendo inverdades, dizendo absurdos sobre Cuba, que realmente não são procedentes. Eu quero dizer que a Folha apoiou o golpe militar de 1964, apoiou a ditadura militar e sempre chamou os ditadores de presidente da República, o que eles nunca foram. A Folha apoiou também a repressão, se engajou na repressão da ditadura, que causou muitos mortos, pessoas assassinadas, torturadas, estupradas, exiladas. A Folha sempre esteve do lado da ditadura militar e do lado dessa cruel repressão. Em Cuba, eu posso dizer que vi a saúde para todos, gratuita para todos, em todos os níveis. A educação para todos, em todos os níveis, gratuita. Não há nenhum cubano que não tenha menos do que o terceiro colegial. Tudo é gratuito em termos de saúde e de educação. Em termos de segurança, Cuba tem, assim, uma segurança exemplar, um modelo que deveria ser seguido por outros países. Também não há sem-tetos em Cuba. Também não há ninguém pedindo esmola nas ruas. Eu defendo a Revolução Cubana. Esse bloqueio que os Estados Unidos fazem há anos contra Cuba é um bloqueio criminoso que quer sufocar um país livre, soberano. E falando em soberano, Cuba tem a vacina soberana. E vai começar agora, no mês que vem, a vacinar toda a sua população gratuitamente, sem nenhuma interferência de potências estrangeiras, de Estados Unidos. Mas que Cuba conseguiu através da sua pesquisa e apesar do bloqueio. Abaixo o bloqueio norte-americano contra Cuba. Viva a Revolução Cubana! Viva Fidel! Viva Cuba livre! Cuba socialista! Abaixo o bloqueio norte-americano contra Cuba. C por favor. 夠ублиcoado o bloqueio norte-americano searchou a cabeça aí. Certo? maj Podcast LED O bloqueio norte-americano contra Cuba. Só abppers ou permaneco, �agbracht ou permaneco, eu ad Centro редas? ansa o bloqueio norte-americano Taxa! Por favor! Acabar